Olá, estudantes da primeira série, eu sou o Adriano, professor de artes. Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre representação do corpo na história da arte, parte número 2. Vamos ver o resultado da imposição da indústria cultural e também veremos artistas que vão ao contrário dessa tendência, trazendo inovação inesperada pela arte. O que a gente vai ver? A gente vai entender mais ou menos o que é essa tal da indústria cultural, o que ela faz com relação à estética, vamos ver se ela está vindo como algo positivo ou negativo, e a gente vai ver aqueles artistas que estão contra a cultura. O que é contra a cultura? Contra a cultura é algo que vai contra a onda que está acontecendo naquele momento. Então, se aquilo o pessoal está considerando belo, a contra a cultura talvez considere aquilo não belo. Então, ela vai fazer uma coisa ao contrário, mas trazendo uma significação bem importante. Vamos lá. Para a gente entrar nessa aula, pessoal, vamos fazer duas perguntinhas, só para a gente poder ter um foco bem dentro daquilo que a gente vai falar hoje. Então, a estética pode ser imposta? Agora eu pergunto para vocês. Você e eu, nós temos a nossa concepção do que é belo. Será que a gente pode ser obrigado a ter uma concepção que não é nossa? Será que isso pode ser imposto para nós? Alguma coisa pode ser forçada para a gente achar que aquilo tem que ser belo? Outra pergunta. A arte pode ser uma contracultura? Vocês acham que, de repente, a arte pode vir com uma coisa contra tudo aquilo que todo mundo acha uma coisa certa? E, de repente, essa forma nova pode se tornar uma coisa que seja uma voz, talvez até de protesto? O que vocês acham? Nessa aula a gente vai ver que sim. Vamos lá. As obras de arte, além de nos trazerem registros sobre os movimentos artísticos e técnicas que foram desenvolvidos em cada época, também nos revelam características da sociedade do período em que ela foi realizada. Por meio de pinturas, esculturas, fotografias, filmes, podemos saber dos hábitos, vestimentos e também dos padrões e beleza de cada período ali representado. Quando nós temos tudo isso que é representado através da arte, nós temos um espelho da sociedade. Então, se a gente começar a andar lá desde a época capestre, época antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, a gente vai ver que tudo aquilo que teve como ideia está representado na arte. Então, por isso que os cientistas, se eles analisam a arte, eles vão ver qual forma de alimentação, qual era o padrão de estética, o que tinha naquela época de tecnologia, quais animais que faziam parte da sua, vamos colocar, da sua culinária. Então, a gente vai ver vários aspectos de cada sociedade e a gente vai compreender como cada sociedade pensava e, gradativamente, a gente vai ver como eram os gostos dessa sociedade, o que eles consideravam como feio e como bonito. E isso vai vir para nós através da arte. E outra coisa, a gente vai ver exatamente como a própria produção artística, ela pode trazer uma concepção diferente do que tem na época como uma coisa bela ou não bela. Vamos ver essa pessoa aqui, por exemplo. Nós estamos falando agora de Fernando Boteiro Angulo, pintor e escultor colombiano. É um artista que usa a estética arredondada como crítica, estática e violência humana. Ele tem como foco na sociedade latino-americana e, em especial, Colômbia. Seu estilo ficou conhecido como boteirismo. O que o Boteiro faz? O Boteiro, primeiramente, a obra dele é uma obra que ele usa muito a questão de protesto. Então, o foco dele é ganância. O que é ganância? É ganância humana. Então, o humano tem mania de pegar tudo para ele e, por isso, ele faz aquelas pessoas bem gordinhas. Por quê? Ele está trazendo esse protesto que a pessoa quer tanto para ela, tanto para ela, que ela acaba ficando cheia de si. Então, essa é a concepção que ele coloca. E ele traz isso muito na questão latino-americana. Por quê? Dentro da própria Colômbia, nós temos a FARC. Por exemplo, aquele exército guerrilheiro, vamos colocar dessa forma, que eles acabam sequestrando pessoas, acabam matando pessoas. Então, é uma coisa muito negativa. E ele começa também falando da problemática humana, da violência com relação aos outros povos. E lembrando que ele é uma pessoa que teve uma história educativa de arte. Ele foi para a Espanha, ele foi para a Itália, ele conheceu o Renascimento, ele reconheceu muito da obra de Velázquez de Góia, lá na Espanha, no Museu do Prado. E ele tem muito apreço por Pablo Picasso, Diego Rivera, grande muralista mexicano, por Gauguin, essa coisa da cor forte. Então, isso ele leva tudo como influência, mas sempre tendo essa ligação direta. Essa estética do gordinho, que é o ganancioso, mostrando o mundo pela visão dele. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, em três obras dele. Cena de Família, de 1969, após Anulf de Van Eyck, lembrando que Van Eyck, ele é do período do Renascimento lá do Norte, período do Renascimento Nórtico. Então, eles têm um estilo diferente do Renascimento Italiano de pintura, e essa pintura foi uma pintura emblemática, muito detalhista. Ele fez essa versão, já com a linguagem dele, das pessoas gordinhas, em 78. E uma coisa mais atual, Pablo Escobar Botero, em 1999. O dia que Pablo Escobar foi morto, dentro lá da própria Colômbia. Então, ele faz essa abordagem. Ele mostrando a história, pela visão dele, por que não uma história mostrando o lado negativo da ganância, mas mostrando exatamente essa vivência do homem no passar do tempo. E ele mostra a violência nos dias atuais. Então, ele sempre tem essa visão, mostrando essa figura do ganancioso, do gordinho, indo contra aquele pensamento da época, mostrando como é errado o homem, que é estático, que deixa com que o erro, ele vem se tornando algo padrão dentro da vivência humana. E nós temos também, Aline Botero, nós temos outros artistas que também utilizam essa própria linguagem, entrando como, a gente vai falar como contra a cultura. Se a estética está dizendo que aquele homem, mulher, magrinho, musculoso, é muito bonito, nós temos artistas que vão falar o seguinte, isso é chamado de estereótipo. O estereótipo é quando você tem uma forma que tem que se tornar padrão, porque a indústria cultural, que é aquela indústria que vai propagar todo tipo de estética como regra, esses artistas estão falando assim, não, eu não vou seguir essa regra, eu vou colocar a minha regra, o que eu acho legal. E nós temos a figura de Milena Paulina. Como Botero, vários artistas constroem uma contracultura estética, como o caso da fotógrafa Milena Paulina, no projeto Eu Gorda, uma fuga do estereótipo da indústria cultural, mostrando a beleza sem preconceito. Agora eu pergunto para vocês, por que a pessoa gordinha não pode ser bela? Por que para ser bela tem que ser aquele magérrimo? Então ela está mostrando isso, porque a beleza você vai encontrar de várias formas. A pessoa gordinha, a pessoa magrinha, a pessoa com defeito físico, a pessoa sem defeito físico, a pessoa negra, a pessoa branca, a pessoa ruiva, não importa. Importa a pessoa, não o que está esteticamente da pessoa, mas o que a pessoa representa por ser ela, a sua personalidade. Isso é o que ele está mostrando. Ela está mostrando que não importa o que você está vendo por fora, mas importa o que está por dentro da pessoa. Essa é a visão dela. Tanto é que ela viajou em mais de 300 países fazendo várias fotografias. Nós temos aqui fotografia dessas monstras. Elas estão de roupa, ele tem vários nus, mostrando o corpo como algo belo, não importa o formato, se é gordinha ou magrinha, não importa. Mas importa o que a pessoa está expressando por ela ser o que ela é, exatamente o seu interior. Isso é o que ela está mostrando dentro dessa vivência. E dentro disso que a gente viu até agora, vamos responder uma perguntinha, pessoal? Qual o nome do estilo de pintura de Fernando Botero Angulo? O que ele colocou? Qual o estilo dele? Fala para mim que eu estou aguardando vocês. Escreve com suas palavras. Até daqui a pouquinho. E aí Tchau, tchau. 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 Respondendo lá, pessoal, vamos em frente. Então, a indústria cultural, através das mídias, é responsável por propagar os conceitos de padrão de beleza para as massas. A televisão, cinema, música, moda, trazem um estereótipo associado à beleza. As redes sociais, atualmente, também têm grande influência na difusão desses padrões pré-estabelecidos. Então, o estereótipo significa o quê? Que a mídia vai trazer aquilo com padrão. Isso pode ser, muitas vezes, de uma forma negativa. Mas ela vai falar que isso é o certo. Mas nós temos a nossa interpretação e é sempre importante a gente ter a nossa vivência. Mas as redes sociais, que são coisas muito modernas, também estão trazendo esse tipo de estímulo que, muitas vezes, tem um cunho negativo. Então, nós vemos aqui no cinema de Hollywood, em geral, os protagonistas de maior parte dos filmes São mulheres magras, brancas e jovens, enquanto os homens são brancos, cabelos lidos e cópios musculosos. Um dos grandes ícones da beleza das décadas de 50 e 60 foi a atriz Marilyn Monroe. Mulher maravilhosa, muito linda. Só que o que acontece? Nós temos o período da cinema de ouro dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele sempre colocou aquela coisa do som americano, aquele padrão que vem até para o Brasil. Essa coisa de fast food, hambúrguer, família perfeita. E isso quer dizer, é uma coisa meio que imposta. Então, a indústria cultural, infelizmente, muitas vezes, traz isso, uma imposição de padrões que se tornam como se fosse um estereótipo. Tanto é que, nessa época, décadas de 50 e 60, as mulheres começaram a pintar seu cabelo de louro. Muitas faziam essa pintinha do lado da boca, do lado da bochecha, para ficarem parecidas. Nós temos isso nas novelas também. As novelas propagam modelos de estética e, muitas vezes, uma roupa ou um tipo de cabelo que é mostrado lá, de repente, já vira moda também. E nós temos, atualmente, por meio das redes sociais, diversos artistas digitais ou digitais influencers expõem seus corpos e hábitos de vida. Algum deles discute e reflete sobre esses padrões e, com isso, abala a autoestima de milhões de pessoas. Aquela coisa, a pessoa vai lá na academia, fica mostrando seu dia a dia, fica falando que ela come, de repente, isso daí vai dar alguma coisa negativa. Então, a gente tem que pensar muito bem com relação a isso. Será que vale a pena ser influenciada por esse lado? Então, tem que ter um cunho, com relação a que a gente assimila como algo positivo ou negativo. E é importante dizer que cada nação possui uma formação biológica hereditária. No Brasil, temos uma miscigenação populacional com grandes características específicas de cada fisiologia. Tudo isso traz uma mistura hereditária que se cria brasileiro. Ou seja, nós somos, pessoal, uma junção de coisas. Nós somos negros, nós somos índios, nós somos portugueses, nós somos franceses, nós somos alemães. Então, não tem como a gente colocar um padrão, porque nós somos um país diversificado. E aí está a beleza da diversidade. Porque todo mundo tem que ser igual, se todo mundo pode ser diferente. E a diferença é que é beleza. E nós vemos que o Instituto Beleza Natural, em parceria com a Universidade de Brasília, realizaram uma pesquisa demonstrando que 70% dos brasileiros têm cabelos cacheados, ondulados e crepos, trespos. Isso é exatamente a estética brasileira. Essa coisa dessa mistura. Aí que está a coisa maravilhosa na gente, que ninguém é padrão. Todo mundo é diferente. E aí que está a beleza de cada um. Então, nós vemos que nos últimos anos, a popularização das cirurgias plásticas, as pessoas modificam seus corpos para atingirem o ideal de beleza, as pessoas que não possuem recursos financeiros para realizar, muitas vezes, ficam frustradas, deprimidas. Isso é um grande mal propagado pela indústria cultural e a sua estereotipagem imposta. Então, pessoal, nisso nós, principalmente você, jovem, tem que tomar muito cuidado, porque a mídia propaga uma coisa, mas tem que pensar o seguinte, isso é bom para mim? Sim ou não? Se for bom para você, ótimo, utilize, mas se não for bom, não vale a pena. Então, isso, o que é o motivo da depressão hoje? Que a pessoa que nasce com o cabelo cacheado, ela quer ter o cabelo liso. Ou a pessoa que nasce com o cabelo liso quer ter o cabelo cacheado. Será que vale a pena isso? Por que não valorizar aquilo que foi dado para você? Você tem o cabelo cacheado, valorize o cabelo cacheado. Se tem uma pele branquinha, valorize a tua pele branquinha. Se tem uma pele morena, valorize a tua pele morena, porque isso é Brasil. Isso é coisa boa de nós, certo? Vamos ver rapidinho, pessoal, um vídeo só para vocês fazerem uma outra reflexão e já se encontramos. Até daqui a pouquinho. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Viram lá, pessoal? Leva essa mensagem com vocês. Sejam vocês mesmos. Não fique olhando padrões. Seja você. Isso que é a coisa mais bela que existe na vida. Você ser você e propagar aquilo que você é. Então, pessoal, vamos fazer uma perguntinha só para a gente fixar esse conteúdo? Qual é o nome do fenômeno que usa as mídias para propagar alguma novidade cultural dentro de uma sociedade? Acabei de falar dela. Ela pode trazer coisas positivas, mas muitas coisas negativas. Qual é o nome? Coloca lá para mim. Estou aguardando você. Está ali com um pouquinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai trazer alguma mostragem, vai trazer uma forma que ela acha que é beleza, mas na verdade, pessoal, nós temos que ter aquela separação daquilo que é positivo e negativo. A indústria cultural vai trazer estereotipagem, mas nem sempre ela pode ser uma coisa positiva, pode ser negativa. Então, por isso que nós temos que ser maduros o bastante para pensar aquilo que é legal ou não. E não esquecendo, Brasil é diversidade e a diversidade que existe é beleza. Pessoal, nessa aula, espero que tenha sido proveitosa e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.